Olá, hoje eu vim compartilhar um pouco da história do Paulo Freire e o quanto ele contribuiu com a educação. Eu sei que ele, com certeza, se você faz pedagogia, você estudou, de certa forma, as contribuições dele. Ele foi um educador extremamente renomado e reconhecido mundialmente. Então, antes da gente começar o vídeo, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do Teacher Planner, que é esse planner aqui, que é um planner de planejamento para professores. Então, é um caderno que tem várias folhas de planejamento para você escrever um pouquinho da sua sala, dos materiais que você pede, inspirações e tem a parte de caderno também. Esse Teacher Planner é vendido à versão digital, ou seja, para você imprimir em casa ou numa gráfica, na nossa loja do Elo 7. Lá tem várias outras atividades e arquivos bem legais, então a gente vende apenas arquivos digitais. Então, nada entregado em casa, após a aprovação da compra, é enviado para o seu e-mail o arquivo. E o Teacher Planner é um recurso muito legal para os professores se organizarem melhor durante o ano, fazerem registro da evolução dos alunos, enfim, tem várias folhas bem legais. Se você quiser ver ele de perto, eu vou deixar um vídeo abaixo mostrando para vocês um pouquinho melhor. Mas é isso, agora vamos começar o vídeo. Eu vou contar para vocês um pouquinho desse estudo e de todas as contribuições do Paulo Freire para a educação. Então, esse é o resumo que eu fiz. Eu costumo, normalmente, fazer os resumos através desses mapas mentais. Já mostrei para vocês como eu faço. Tem mais vídeos mostrando essa organização na Playlist de Educação e Pedagogia. E eu tentei deixar palavras-chave, datas, para fazer realmente um resumo sobre a trajetória dele, para eu me lembrar, mas é claro que é muito mais extenso do que isso. Ele trabalhou no mundo inteiro, em diversos países, ele realizou diversos projetos. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho dessa trajetória. Ele nasceu em 1921, em Pernambuco. Ele se formou em Direito, mas ele trabalhou como professor e filósofo. Um dos trabalhos que mais deu destaque à sua carreira, que iniciou esse reconhecimento, foi o método de alfabetização de adultos que ele criou. O Paulo Freire, ele era contra ao que ele chamava de educação bancária. E essa educação bancária colocava o professor como detentor de todo o conhecimento. Então, o Paulo Freire acreditava exatamente o contrário disso, que era preciso considerar as experiências dos alunos, o repertório que o aluno tem, para ensinar ele de uma maneira que seja significativa. E aí, eu coloquei aqui, por volta de 1960, ele começou a ganhar atenção, porque desenvolveu um método de alfabetização de adultos. O modelo foi aplicado para um grupo de 300 trabalhadores no Rio Grande do Norte, e registros mostram que a alfabetização aconteceu em um tempo recorde de 45 dias. Eu coloquei aqui também que o método envolvia ensinar palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores. Ele também foi muito homenageado mundialmente, ele é considerado o patrono da educação brasileira. Pelo menos 35 universidades de diversos países já fizeram homenagens a ele. E aqui eu coloquei que ele publicou o livro Pedagogia de Oprimido em 1968, e esse livro foi sua obra mais famosa, e se eu não me engano, ele é o terceiro livro com maiores citações no mundo inteiro na área de humanas. Então, usado para citações em artigos acadêmicos. Então, foi realmente muito reconhecido. Em 1979, depois da lei da anistia, o Paulo Freire voltou, ele ficou 15 anos exilado. E nesses 15 anos, eu não coloquei aqui no resumo, mas vocês podem ver melhor, eu posso deixar um link aqui na descrição, para quem quiser entender melhor as influências do Paulo Freire pelo mundo. Mas ele realizou trabalhos em diversos países durante esses 15 anos. E aí ele voltou para o Brasil e passou a dar aula na PUC e na Unicamp. Em 1980, ele ajudou a fundar o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, e ele se tornou também secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo. E ele morreu em 1997. Aqui eu coloquei duas frases que, para mim, sintetizam um pouco do que pensava o Paulo Freire, né? E que está realmente muito presente nas suas obras. Inclusive, vou deixar aqui na descrição para vocês todas as principais obras do Paulo Freire, os livros dele, para quem se interessar. Vou deixar aqui na descrição. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção. E ele acreditava na educação como uma ferramenta de transformação social. Então, reconheceu seus direitos para reivindicar também seus direitos. Então, reconhecer e reivindicar. Então, foi isso. Foi realmente um resumo, né? Uma visão geral da trajetória do Paulo Freire e da sua influência na educação. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui nos comentários. Eu espero muito que tenha ajudado de alguma forma. Para quem quiser ver a trajetória deles com mais detalhes, eu posso deixar aqui na descrição alguns sites de referência para vocês. E é isso. Quem quiser também ver as obras, os principais livros deles, eu vou deixar aqui na descrição todos eles. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.